Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30 Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Cidônia Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava Mas não conseguiu ficar escondido Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus Foi até ele e caiu aos seus pés A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados Por que não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher respondeu, é verdade senhor Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa Comem as migalhas que as crianças deixam cair Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer Podes voltar para casa, o demônio já saiu de sua filha Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama Pois o demônio já havia saído dela Caro irmão, cara irmã Jesus tem gestos que são carregados de sentido Tudo nele é carregado de sentido, é claro Mas no ambiente judaico Os pagãos, aqueles que eram estrangeiros Eram considerados desse jeito, como se fossem cães Jesus usa até a expressão que era corrente Mas porque ele queria romper uma barreira Interessava-lhe mostrar que a salvação que veio trazer A salvação que é ele Se destina a todos Caem todas as barreiras De países, de distância, de tudo isso Basta que as pessoas façam a experiência da fé E se abram totalmente para ele Como fez essa mulher que superou a barreira do paganismo Para se encontrar com Jesus E se encontrar com a sua ação salvadora e libertadora O convite que Deus nos faz no dia de hoje É a que estejamos muito abertos Para descobrir essa sua presença Que sejamos nós também Pessoas que ultrapassamos barreiras de preconceito De distância, de defesa, de medo Para chegar a todas as pessoas É palavra de vida eterna Mais preاção, maior Ou seja, imagina às quadras Ou seja,Viewer Ou seja,alia